Chegou aqui pra mim o Waze 50 Ultra, o mais recente dobrável top de linha da Motorola. Esse smartphone que está sendo muito elogiado principalmente pela evolução do modelo de 2023 para o modelo de 2024. E se você se interessa em comprar esse modelo, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Então vamos para o unboxing e primeiras impressões do Waze 50 Ultra. Então está aqui na bancada o Waze 50 Ultra. Eu sempre confundo esse modelo aqui com o Waze 50 Ultra, que foi o último top de linha da Motorola que esteve aqui no canal. E era um aparelho excelente, que tinha excelente câmera e principalmente desempenho. Aqui está esse aparelho aqui que é o dobrável mais top da Motorola e em segundos é o dobrável mais bonito de 2024. Vamos só ver aqui o modelo, deixa eu tampar aqui o e-mail. Aqui está tampado o e-mail. Não sei se vai aparecer aí, mas está aqui o modelo Waze 50 Ultra 5G da cor verde, 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Aqui diz o que ele tem, é o telefone manual, cabo USB-C para USB-C, um carregador Turbo Power e uma ferramenta de remoção do chip. Infelizmente parece que ele não vem a capinha assim como vinha o modelo Waze 40 lá no ano passado, em 2023. Então vamos abrir aqui para ver esse modelo, que é muito bonito, mesmo interessante. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui também. Pronto. Aqui está, vamos lá. Vamos ver aqui, realmente, se não tem capinha. No modelo anterior do ano passado, pelo menos no Waze 40, ele vinha uma capinha bem aqui dentro dessa caixinha, igualzinho mesmo, tá? Mas vamos lá conferir. Provavelmente não vem, né? Muitas pessoas já falaram isso. É uma caixa grande que só vem o manual, como você pode ver. O manual. Aqui não vem mais nada. E caiu na parte de trás aqui, que é... Caiu da caixinha. Que é a ferramenta para abrir, remover a gavetinha de chip, né? E aqui na caixinha, infelizmente, não vem mais nada, tá? Vamos botar a caixa aqui desse lado, né? Aqui. Vamos abrir aqui. O aparelho está aqui. Até a caixa tem excelente qualidade. É um papelão que protege bem o celular. E aqui está o cabo USB tipo C para USB tipo C. E aqui o carregador Turbo Power da Motorola de 68 watts. Carrega bem rapidinho. E fora que o cheiro que vem, é muito forte esse perfume e é muito bom esse cheirinho que a Motorola coloca nos seus aparelhos dentro da caixinha, tá? Colocar isso aqui de lado. Como dá para ver aqui, ó. Mais nada dentro da caixinha. Agora vamos para o aparelho em si. Está aqui. O que diz bem aqui já no início, para pessoas que não estão acostumadas com dobráveis ainda, sempre fala. Para garantir uma melhor proteção do seu telefone, já vem com uma película instalada. Por isso, não use películas de terceiro. Ao fazer isso, a garantia do dispositivo será anulada. Consulte no manual disponível da caixa para mais informações sobre cuidados com a tela. Então, para você que tem dúvidas sobre a película, vem com a película pré-aplicada, né? Aplicada quer dizer, mas não pode trocar a película com as películas de terceiro. Principalmente com as películas que vendem em assistência de celular. Principalmente com aquelas lojinhas que vendem capinha ou coisa do tipo. Não pode. Sempre tem que procurar a Motorola para trocar a capinha do seu dobrável. Isso também acontece com os modelos da Samsung. Então, vamos abrir aqui. Não, não precisa abrir não. Vamos lá. Aqui. E aqui está o celular. Vamos ver a traseira agora. Olha essa tela. Isso aqui. Nossa. Ele é meio emborrachado, essa traseira aqui. Infelizmente, você vai dar para ver a sua imagem, mas o toque é muito suave. Olha o barulhinho. É muito bom mesmo essa traseira aqui. Claro que no celular comum, você vê a traseira bem grande, mas só que isso aqui. Essa aqui é a traseira do aparelho. E olha só como é que está. Muito bonito mesmo. E o toque é emborrachado. Não vai escorregar a sua mão de jeito nenhum. Nossa, essa traseira está muito bonita mesmo. Essa cor está muito bonita. Eu achei a outra cor bem mais bonita, que é o magenta, rosa, não sei. Mas esse verde aqui me surpreendeu mesmo. Está bem bonito mesmo. Olha só. Aqui é a frente do celular. Tela purinha. 100% tela praticamente. E as câmeras do aparelho. Mas essa traseira aqui está muito bonita mesmo. Não só visualmente, mas na pegada. No toque. Emborrachado. Muito bom mesmo. Vamos só ligar aqui. Olha só. Telão. Vamos só falar sobre isso aqui, tá? O display. O display dele tem 1 bilhão de cores. Ele tem 6,9 polegadas. Resolução Full HD+. E a traseira aqui, o display frontal. Ele também possui uma resolução de Full HD+. E também possui um brilho de 2.400 nits. Já o display interno, que é o display principal, é claro. Ele tem um pico de brilho de 3.000 nits. E isso faz com que você não tenha nenhuma dificuldade de usar ele durante uma praia, durante um sol forte. Principalmente se você quer ler texto, escrever texto, mandar mensagens. Ou até mesmo assistir vídeos em ambientes com muita iluminação. 3.000 nits. Você não vai ter nenhum problema para enxergar nada nesse. Nesse display, tá? Sobre aqui, vamos olhar aqui. Pelo menos antes de configurar tudo. Vamos abrir para ver. Cadê a ferramentinha? Para dar uma conferida. Que é a primeira vez que eu estou vendo esse celular pessoalmente. Vamos abrir. Cadê? Cadê a gavetinha? Epa, dei um soco na câmera. Ó, está aqui. Ó. Então aqui, ele só tem apenas uma entrada para chip e não tem entrada para cartão de memória. Claro que ele cabe dois números de telefone, mas um é chip físico e o outro terá que ser o eSIM e nada mais do que isso. Mas está aqui o aparelho que tem ótima qualidade de construção. Além dele ser resistente à água, tá? Muito melhor que a geração passada. E fora a qualidade de construção que está muito boa mesmo, como você pode ver aqui, ó. Laterais. Muito bem acabado. Material com ótima qualidade. Ele tem som estéreo. Sai som tanto em cima quanto aqui embaixo no alto-falante. E, como eu falei, essa cor aqui está muito bonita mesmo. O acabamento está excelente, né? Agora eu vou abrir aqui, fazer as configurações desse. Então eu volto aqui para terminar esse aparelho e falar sobre outras coisas também. O aparelho já está aqui 100% configurado, como dá para ver aí. Realmente, o display interno está muito bonito. Outra coisa que chama bastante atenção também é sobre aqui, ó. Essa dobra aqui que pode incomodar muitas pessoas. E muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre essa dobra aqui no meio. Se é funda ou não. Aqui, dá para ver na luz aqui que tem essa divisão aqui, ó. Como agora você está vendo aí. Mas aqui, pessoalmente, você não sente quase nada, tá? E olhando assim, olha só para ver. Olha só como é que é bem pouquinho. Dá até para perceber ali no meio. É bem pouca essa divisão aqui. O que mostra uma grande evolução, tá? Já que os aparelhos dobráveis estão no mercado, vamos dizer, há 3 ou 4 anos. Então, muitas pessoas viam um aparelho dobrável como uma, vamos dizer, uma cobaia. Esqueci o nome correto para se falar. Mas muitas pessoas ainda viam esse smartphone como teste, né? Tanto da Samsung como da Motorola. Mas eles já estão muito bem consolidados no mercado. E ele, como está vendo aqui, ele já é uma realidade. Agora, o destaque mesmo é essa tela externa aqui, como você pode ver. Pode fazer muitas coisas aqui nessa telinha. Aperta aqui e já desbloqueia automaticamente. Olha só. Vou explicar isso aqui, ó. Digital não reconhecida. Aí você pode colocar o padrão ou simplesmente colocar o dedo e já desbloqueia rapidamente, automaticamente. E olha só o que tem aqui. Aqui tem os aplicativos que você pode colocar aqui nessa tela externa. WhatsApp, Spotify, um monte de outras coisas. Deixa só clicar aqui no Spotify e como você pode ver aqui, ó. Uma coisa muito interessante é que essa tela está realmente adaptável a todos os aplicativos no aparelho. Você pode colocar como visualização padrão. Ele fica aqui pequenininho. Ou você pode colocar simplesmente que tela cheia. O que eu mais utilizo em alguns aplicativos, tá? E não todos. Olha só como é que fica essa tela aqui com vários aplicativos, com a tela totalmente cheia, tá? É muito interessante também. Aqui está o discagem, para você discar. Você pode fazer a mesma coisa. Vamos ver. Não, essa aqui já não pode fazer. É assim mesmo, por padrão. Outra coisa também. Você pode abrir vários aplicativos. E outra coisa muito interessante que eu... Essa aqui também ficou muito bonita. Olha só. É um telão simplesmente fantástico. Olha isso. 165 Hz. E fora o vídeo que você consegue enxergar em qualquer ambiente, tá? Esses joguinhos aqui estão roubando o meu sono. Porque toda vez que eu vou dormir, coloca aqui nos joguinhos. E eu fico jogando. Quando eu vejo, já passou uma hora. Ah, tem que estar pedindo para conectar a internet. E já passou uma hora. E estou jogando somente com essa telinha externa, tá? Aqui está o Spotify. E outras coisas também. E aqui está as fotos que eu gravei agora. Tirei fotos e gravei alguns vídeos. Olha só. Vou botar só aqui. Olha só como é que fica. Fica muito surreal. Gostei muito desse smartphone. Eu já gostava dos aparelhos dobráveis. Esse aqui, então, realmente eu achei fantástico. E na minha opinião, é o melhor dobrável de 2024. A Motorola acertou muito. Lembrando que a Motorola lançou ano passado o Waze 40 Ultra. E esse ano teve uma evolução significativa. Teve uma evolução muito interessante mesmo. De uma linha para outra. O que estamos sentindo muita falta já há muito tempo. Coisa que acontecia antigamente. Lançava um aparelho nesse ano. Ano que vem lançava um melhor ainda. Uma evolução que era perceptível. E temos aqui na linha Waze. Tanto na Waze 40 de 2023. Como na Waze 50 desse ano de 2024. Lembrando que vou sair agora. Tirar mais fotos. E gravar um vídeo para ver a qualidade das câmeras desse carinha aqui. Se é boa ou se não é boa. A Motorola ainda peca na gravação de vídeo. Embora acertou muito na qualidade fotográfica do Waze 50 Ultra. Mas eu quero saber aqui se o Waze 50 Ultra tira fotos. E grava bons vídeos com excelente qualidade. Se fizer, esse smartphone aqui. Pode se tornar a melhor escolha para criadores de conteúdo. Então você agora faz os testes da câmera. E terminar esse vídeo aqui. Claro que farei mais vídeos sobre jogos, desempenho. Um vídeo também exclusivo sobre as câmeras dele. Já baixei os jogos aqui como dá para ver aqui. Baixei os jogos que eu mais gosto. Golf Dutch, PUBG, Genshin Impact, Asphalt. E o FIFA agora. Que é agora o UFC Mobile da IEA. Então, isso aí para fazer os testes agora sobre as câmeras do Waze 50 Ultra. Então esse aqui é o teste em 4K, 30 fps. Utilizando a câmera principal desse smartphone. E a graça dos smartphones dobráveis é que estou utilizando a câmera principal com aparelho fechado em 4K, 30 fps. Também consigo gravar vídeos nesse mesmo jeito em 4K, 60 fps. Grafando vídeo com a resolução máxima, a taxa de quadro máximo com o aparelho fechado. Mas nesse caso aqui estou utilizando em 4K, 30 fps. E eu estou conseguindo me monitorar. Então isso que é muito interessante. Eu consigo extrair a qualidade máxima dessa câmera. Me monitorando, diferentemente de eu utilizar a câmera frontal. Que perde a qualidade, não é a melhor câmera. E essa aqui é muito diferente. Então, estou caminhando como se fosse gravando um vlog. Tá? Olha só, o tempo não está bom. Aqui no meio está bem dublado. Então vou andar de novo para ver como é que se sai. Cara, isso aqui é perfeito. E isso aqui rouba a cena porque eu estou tentando me olhar em vez de olhar direto para a câmera. Então eu fico me olhando ao invés de tirar. Vou ficar olhando para a câmera. Estou caminhando aqui. Não sei se vai estabilizar mais quando eu parar de dar o stop. Vai o pós-processamento de imagem. Consegue estabilizar ainda mais. Mas pelo que eu estou vendo aqui, a qualidade é muito. Vou aproximar mais para ver até onde vai o auto-foco. Aqui está focado ainda. Está focado ainda. Aqui acho que perdeu o foco. Aqui está focado. Então, essa aqui é a qualidade em 4K 30fps, utilizando a câmera principal do Waze 50 Ultra. Aqui no preview está fantástico. Claro que eu vou querer ver depois para ver como é que é a qualidade. Claro que farei mais testes com as câmeras desse smartphone aqui. Agora vamos para a câmera de dentro, a câmera selfie, a câmera interna. Agora essa aqui é a qualidade da câmera selfie, como se fosse o aparelho convencional, mas da câmera interna, gravando em 4K 30fps. Essa é a qualidade bem diferente do que estava na câmera principal em 4K 30fps. A única coisa diferente é que como ele é dobrável, eu posso dobrar ele e conseguir mais ângulos. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Vou tentar esticar mais assim. Calma aí. Pronto. Isso aqui é mais ângulos com a câmera frontal, com o aparelho dobrável. Claro que a qualidade não será a mesma coisa da câmera principal, mas a qualidade é essa aqui. E olha que eu estou com o braço ainda dobrado, está confortável para mim e está com o ângulo bem aberto. Agora assim, totalmente esticado, fica assim. Olha só o ângulo que está pegando. Isso aqui é a câmera frontal, é a câmera interna. Claro que com um aparelho desse, eu não gravaria nada, eu acho que eu nem usaria a câmera interna. Que se fosse um aparelho convencional, seria a câmera selfie. Tudo que eu faço, até o momento que eu gostei muito, é só utilizando a câmera externa, a câmera principal e a câmera zoom de 2x. O único ponto, grande ponto negativo, vou voltar depois para falar, mas antes de terminar aqui, essa que é a qualidade. Lembrando que o céu está nublado, não está fazendo sol e nem nada. Está um tempo chuvoso aqui no rio. Vamos ver onde vai o foco. Isso aqui tem foco. Vamos ver? Aparentemente não tem auto-foco. Aparentemente não tem auto-foco. Agora vamos lá para a câmera principal, para terminar a minha opinião sobre as câmeras do Waze 50 Ultra. Voltei aqui para a câmera principal do Waze 50 Ultra com o aparelho dobrável, para ter uma melhor qualidade de imagem. O único grande ponto negativo do Waze 50 Ultra é que a Motorola tirou a câmera ultra-grande angular desse aparelho para colocar a câmera com zoom óptico de 2x. É meio estranho, porque na minha opinião eu deixaria a câmera ultra-grande angular, mas colocaria uma câmera principal com um crop para tirar, para extrair uma imagem melhor. Então, em vez de colocar uma câmera zoom de 2x, eu usaria a câmera principal com um crop para deixar uma qualidade muito real da ótica, mais próxima da ótica. Ao invés de eliminar a câmera ultra-grande angular, para colocar uma câmera de 2x. De resto, não sei como é que está. Eu vi as fotos aqui, gostei bastante também das fotos. A foto interna, da câmera interna, da câmera principal e até mesmo do zoom de 2x, que ficou bastante interessante. Modo retrato também, e outro grande ponto negativo assim é que a Motorola não colocou vídeo em moto retrato nesse aparelho, assim como ela fez também com o Waze 50 Ultra, que é um aparelho top de linha, mas a Motorola não colocou também vídeo em moto retrato naquele aparelho. Fora isso, gravar com a câmera principal, monitorando, é por isso que eu falo que agora o Waze 50, independente da qualidade que estivesse com a imagem, foto ficou excelente. Mas se os fios estiverem com ótima qualidade de imagem, a Motorola avançou muito quando se trata de câmeras para criação de conteúdo. Z Flip 6 eu acho fantástico, mas o Waze 50 Ultra, a Motorola caprichou demais nesse smartphone. Esse foi o unboxing e primeiras impressões do Waze 50 Ultra. E sinceramente, esse é o dobrável mais bonito de 2024, e ele conta com uma tela externa grande e com excelente qualidade de imagem, brilho e funcionalidade. Pelo tamanho desse smartphone, será muito fácil fazer qualquer coisa utilizando somente a tela externa, sem a necessidade de abrir o smartphone. A tela interna também teve uma evolução, ele passou a contar com um pico de brilho de 3.000 nits. E com isso é possível ler textos, mandar mensagens ou assistir vídeos mesmo debaixo de um sol forte. Claro que há mais cores interessantes para falar sobre esse smartphone aqui, mas falarei nos próximos vídeos aqui do canal. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dos dobráveis da Motorola? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que deixarei o link do Waze 50 Ultra aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Já no próximo vídeo. Até lá e... Fui. 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 Fui.